E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque é domingão, mano. É final de semana aqui na minha cidade. E domingão, cês sabem, eu acho que no Brasil inteiro é desse jeito. É dia de dar um rolê de moto. Todo domingo, geral, sai pra dar um rolê de moto. Eu sei que muitos de vocês aí hoje já foram dar seu rolêzinho de moto no domingo. E hoje, mano, eu tô aqui com o Ian. E rapaziada, cês já viram o Ian aqui antes e tal, né mano? E ele tem uma s-head, né mano? Uma s-head aí que já tomou até benga aqui no canal, né mano? E eu chamei ele pra ir no rolê junto comigo, porque domingueira, né mano? Rolê de moto com os amigos, não tem coisa melhor, né? Bora, aquele dia cê tava de Zemil, ficou se achando, quero ver hoje, filho. Então, mas ó... A Zemil já foi quase, cê levou, mas... Ó, eu tô de XJ hoje. Eu tô muito feliz que eu tô conseguindo andar muito mais com a XJ do que eu andava antes, porque eu tinha outras duas motos, né? Que eu acabei vendendo aí pra pegar esse carro aqui. Então, mano, eu tô aproveitando a XJ muito, tá ligado? E nesse domingão, mano, é o dia de causar. Já dá uma ligadinha aí pra rapaziada ouvir o ronco. Dá uma ligadinha. É, vamos ligar as máquinas. Liga aí, Ian, pra não ouvir o ronco. Vamos ver. Olha aí, rapaziada. XJ bem, tá bonita, hein? O Jodinha vai passar mal. Tá bonita, hein, mano? Foda, né? Bonita, hein? Ó, mas é o seguinte. Tô ligar o bebê do mal aqui, hein? Tô ligar o bebê do mal aqui, hein? Mano, aí, tá. Pega. Mano, um minheiro. Vocês acham que vai causar? Deixa eu desligar isso aqui. Desligar isso aqui. Mano, cê é louco, mano. O bagulho faz barulho, hein, tio? Faz. Faz barulho, hein, mano? Não, não tem nem como, não. Será? É, a XJ, eu não vou nem discutir, né? Que a XJ, o ronco dela bota respeito. Pra quem acompanha o canal faz tempo, sabe que esse escape aqui, ó, que é o escape dela, escape aí que eu paguei R$32,50 mesmo, sabia? R$32,50? R$32,50 que eu gastei nele. Eu ganhei um pedaço de cama de um amigo meu e aí eu gastei R$32,50 ali com solda, né? Que o tiozinho cobrou pra soldar. Foi o preço da solda. É, foi o preço da solda. Mano, vamos sair daqui então, vamos causar. Vamos lá e lembrando que tá saindo vídeo novo aqui no canal todo dia, meio-dia e seis horas da tarde e também tá rolando uma mega promoção lá no meu site, que é loja021.com.br. Então, ó, já corre lá no meu site pra você garantir aí o seu boné, a sua camiseta do canal, que o negócio tá muito top. Tá preparado pra nós partir? Bora sim. Então, bora lá de X-J-Tão. Bom, rapaziada. Domingão, né? Domingueira, fi. Vamos ver o que que nós encontra. Aí, ó. Estamos indo aqui em duas motos. É, duas motos. Duas motos o rolê vai ser massa, hein, mano? Duas motos o rolê vai ser da hora. Olha ali, ó. Duas, fi. Tá, pega. E o X-J-Tão aqui berrando. Já vamos, já vamos soltando o like no vídeo aí, hein, rapaziada? Tá, motovlogzão monstro. E anda de velho. E pá com mais velho. A X-J-Tão aqui. É, pode ter um pouquinho de trabalho, hein, velho? X-J-Tão pode ter um pouquinho de trabalho aqui. Aí, rapaz, não é? E curtir, né, mano? Curtir o rolê. Daquele jeito. Domingão, ó. O povo já fica tudo em choque. De geral, fica em choque, né, mano? O bagulho é doido. Travessa a boira aqui, ó. Ele parou atrás do carro ali, mano. Ele achou que ele tá de carro, mano. Aí o que ele passa aqui, ó. Mano, essa moto vira muito pouco, tá ligado? É igual falo. A cadenada é tenso por causa disso, mano. O negócio, ó. Vira muito pouco. Causar ou não? Não é aquela causadinha? Não é aquela causadinha? Aquela fritada, na verdade. Essa é a legítima fritada de embreagem, hein? Essa eu tiro uma onda. Domingueira. Fazer o seguinte, moleque. Fazer o seguinte. Vamos ver. Vamos dar no rolê. Aquele rolê do Migueira. Cadê esse head? Cadê esse head? Ele falou ali, mano. Eu já timei ele com a Zemil. Foi mesmo, rapaziada. Timei mesmo, tá ligado? Ele de Zemil não teve boquinha, não, mano. Não teve boquinha, não, tá ligado? Agora o problema é que eu tô na XJ, né? E ele que tá de... De Zed. Aí complica, hein? Aí complica. Vamos achar que é o clima. Olha aí, ó. E aí, ó. Eita. Olha o ronco, olha o ronco debaixo do viaduto, lá. Tá, pega. Por isso que eu gosto da XJ. Olha esse rolê. O rolê de XJ não tem igual, tio. O problema é que tá querendo voar tudo do bolso aqui, moleque. Tá querendo voar tudo carteira, chave, celular. Meu Deus, esse jeito é que as minhas XJ vai acabar, rapaziada. Vai acabar. Você acha que você aguenta? Você acha que você aguenta a XJ, aí, ó? XJ aqui, ó, é o cross, rapaziada. XJ não é pesada. XJ não é pesada. XJ 6. Causando o domingão, hein? Aí, ó. Ai, não. Ô, louco. Aí é a XJ no... Ô, louco, XJ. Ah, não. Filha da mãe. Ele vai me zoar agora, hein, mano? Agora ele vai me zoar. Agora ele se vingou de mim. Caramba. Não devia ter dado essa brecha, hein, mano? Pra ele mostrar que a XJ não alcança. Mais réde. Olha aí. Olha aí, olha aí. Olha as caras de zona ali, louco. Olha lá, tá da hora. Olha lá, tá da hora, as caras de zona. Eita! Ixi! Mano, caramba! Vamos botar um fluxo, né? Por que não vai ficar andando nessas ruas aqui, assim? Vamos pro lugar que tá uma metado. Que não tá dando aqui, não. É, me cansa. É um prato que se come frio. Hoje ele tá comendo o prato dele, mano. Porque de Z1000 falaram pra você. Z1000 humilhou esse réde, mano. Agora eu não lembro nem se foi gravado ou não foi, tá ligado? Eu sei que... Ele sempre teve no rolê comigo aí. Então nós já andamos de moto junto, mesmo sem gravar várias vezes. Que assurdei! Nossa! Pra quem tá do lado da XJ. Pra quem tá do lado da XJ. Você dá um corte desse, moleque. O negócio é bruto, fi. Eita, meu! Ele tá berrando ou não? Dá-me, pão! Olha o Tartaruguinho aqui. Ih! Tá pipoca! Deixa eu ver se tá tudo aqui, rapaziada. Chave ok, carteira ok, celular ok. Eu achei que ia voar tudo no meu bolso, mano. Cê é doido? Doido! E aí, rapaziada? Olha só o XJ. Tá aprovado? O que vocês acham? Deixa aí nos comentários. Deixa nos comentários aí, moleque. Lembrando, tá sendo vídeo novo todo dia. Meio dia e seis horas, mano. Meio dia e seis horas. Seis horas todo dia, rapaziada. Geralmente, acho que muita gente não sabe do vídeo das seis. Mas todo dia seis horas, tá ligado? Seis horas e outro meio dia. Vamos fazer o seguinte, vamos encostar? Eu quero ver a cara dele, né? Mas eu tô achando que vai ser feia pra mim, né? Porque o XJ não aguentou acompanhar. Se vingou da XJ, na verdade, hoje. Vamos lá. Mano, chegamos aqui. E rapaziada, a XJ hoje passou os focos, hein, mano? Aí, ó. Não, velhão aí. Ah, mas eu não botei a XJ pra fritar, não, filho. Ah, não botou. Quero ver. Só deu uma aceleradinha a mais, só. Claro, mãe. Aceleradinha a mais aí. Passou sufoco. Ó o troço que tá gravando sozinha a câmera, ó. Pra gravar sua derrota. Olha lá, tá gravando sozinha mesmo. Tô fora, doido. Você viu? Que bruxaria, mano? Mano, deixa aí nos comentários a opinião de vocês. Eu vou estar lendo comentários de todo mundo. Por hoje é só, mas amanhã eu tô aqui de volta. Então, mano, fica ligado aqui no canal. Não perde nenhum vídeo. E por hoje é só. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima em dia nois. Valeu. E fui. E aí E aí E aí Tchau, tchau.